E hoje eu tenho a honra de receber aqui a mega empresária Carol, da Jumper Equipamentos. Bom dia, Carol! Seja muito bem-vinda! Bom dia! Obrigada, obrigada pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouquinho da Jumper. Não é? Que maravilha a gente ter em Rio Claro uma empresa dessa. Eu tive a oportunidade de conhecer e fiquei fascinada. Eu queria que você primeiro se apresentasse. Quem é a Carol? Legal! Bom, eu sou a Carol Kobilanski, atualmente sou a CEO da Jumper Equipamentos. Sou de São Paulo, mas estou aqui em Rio Claro desde 2007. Ah, já é. Já é nossa, já tomamos para nós. E tenho muito orgulho, sabe, do trabalho que a gente tem desenvolvido, de poder, que a gente possa colocar em prática o nosso propósito. Que é maravilhoso, né? Gente, olha, vocês viram um pouquinho na rede social. Fala um pouquinho, o que é a Jumper? Bom, a Jumper, ela nasceu devido a um sonho meu e do Pablo, meu sócio, meu marido, de proporcionar mobilidade de verdade para as pessoas com deficiência física. Mobilidade de verdade, olha que lindo isso. É. O nosso slogan sempre foi, deu um salto nas suas possibilidades. Uau! Por isso o Jumper, né, do nome, né? Exato, exatamente. Eu sempre trabalhei com meu pai, uma fábrica de implante cirúrgico para coluna vertebral, a Spine Implants. A gente tinha um serviço muito intenso dentro da CD, devido ao nosso material que era para correção, é, né? Para correção de escolioses graves. E a gente sempre ia nas reuniões e a gente via aquelas crianças na cadeira de rodas e a gente queria fazer alguma coisa a mais. Num primeiro momento a gente fundou um instituto, que era o Spine Social, onde a gente promovia eventos e ações e arrecadava dinheiro para o teletom. E nesse meio tempo a gente fez conexões com algumas instituições que trabalhavam com esporte e a gente viu uma falta de produto nacional com alta qualidade. Então, assim, quando a gente para para pensar, teve vários motivos que nos impulsionaram a criar Jumper, né? E esse foi um deles. Então, a gente começa lá em 2011 a trabalhar com o esporte, o WCMX, que é o Skate em Cadeiras de Rodas. Existia um vídeo na internet de um atleta americano que fazia uma cambalhota, que é o backflip. E aí o Pablo, psicólogo, com psicologia esportiva, começou a atuar com alguns atletas aqui na cidade de Rio Claro. Eram atletas do basquete que não se enquadravam em esporte coletivo. E a gente começou a atuar com esse esporte. E faltava cadeira, não tinha cadeira. Tinha que importar ou pegar uma nacional. A gente adaptava, a gente cortava. Precisava de um garfo, suspensão na frente para poder ajudar a fazer as manobras. Para que não fosse fácil cair, né? Porque às vezes acontece. E mesmo porque quando eles caem, eles conseguem levantar rápido, né? Exato. Ter essa possibilidade, não tinha isso fácil. Não tinha. E aí, através da fábrica, da Spina, a gente começou a fabricar alguns componentes. Então, a gente começou com o eixo, depois fomos para o garfo, depois fomos para a roda. E aí nós fomos se envolver nos produtos. E foi nascendo a jumper. Entendi. Foi aos pouquinhos, né? Foi aos pouquinhos. E aí, o Instituto da Red Bull nos procurou para trabalhar esse esporte, para desenvolver o esporte, na cidade de São Paulo, em alguns céus. E nisso a gente acabou desenvolvendo uma cadeira específica para o WCMX. E aí começamos. Começamos com cadeiras esportivas. Depois das cadeiras esportivas, nós fomos para as cadeiras de uso social, ativa. Então, nós pegamos todo o know-how que a gente já tinha desenvolvido para as cadeiras altamente resistentes, para uma pista de skate, e começamos a colocar para uso diário. Porque as cadeiras aqui no Brasil, antigamente, e ainda algumas marcas, elas, eles sempre buscam leveza e ela acaba ficando muito frágil. Então, duram três meses, seis meses. Nós não temos acessibilidade no Brasil, infelizmente. Infelizmente, em todos os lugares, a cadeira é muito solicitada. O esforço, né? Exatamente. Se ela não for muito resistente, ela vai durar nada, né? Não dura nada. E o próprio transporte público, enfim. E aí, então, a gente começou a ter grande sucesso nessa parte de cadeira ativa. E depois nós fomos caminhando para as cadeiras infantis. E hoje a gente já tem uma gama completa, né? Até de cadeiras para casos mais graves, de deficiências mais graves, com ajuste de tilt, onde muda o centro de gravidade. Para as crianças que não têm muito movimento. Nós temos cadeiras especializadas, como as cadeiras de tração pré-cirúrgico de escoliose. E uma gama imensa de cadeiras esportivas, né? Esportes não convencionais, como o crossfit. Que demais! O ski cross country. Que nós temos uma atleta brasileira, campeã mundial. Campeã mundial, já vi. Que é a Aline Rocha, maravilhosa. Olha! Juntamente com o Fernando Orso. O crossfit também, temos o Diego Coelho. E o Fernando Fernandes também, ele representa... Ele representa a jumper, né? Ele representa a jumper. Todas as cadeiras e equipamentos que ele usa, nós que desenvolvemos. Gente, olha que coisa linda! Legal, né? E eles estão aqui. Carol, fala para mim, toda a sua equipe de atendimento é formada por fisioterapeuta. Eu achei isso incrível. Sim. Quer dizer, qualquer pessoa que entrar em contato com vocês, em busca de uma solução de mobilidade, você tem um especialista para conversar com ela. Sim, sim. Inclusive, a gente fala que a gente vem de soluções assistivas. E a equipe inteira é formada por fisioterapeutas, porque nós trabalhamos 100% sob medida. Então, a gente vai ter um bate-papo, uma anamnese, para entender o dia a dia, as expectativas que a pessoa tem com aquele produto, com aquele equipamento. E aí, todas as personalizações, então, cores, temas. As crianças querem temas, né? Eu vi na escolinha da minha netinha esse dia, estava todo lindo lá com o tema. Eu lembrei, falei, ah, deve ser da jumper. Tem, tem. Porque, como eu disse, o Pablo é psicólogo, então, a gente une a engenharia e a visão psicológica e emocional, porque é uma cadeira de rodas, é um equipamento para mobilidade, mas existe uma certa negatividade, muitas vezes, quando se fala em cadeira de rodas. Então, esse foi um dos princípios e filosofias e valores que a gente trouxe para a empresa, que é proporcionar um equipamento bonito, que as pessoas gostem, que tenha gosto, porque vai ser utilizado todo momento. Todo tempo, né? E é complementar a sua personalidade. Eu fico imaginando, quer dizer, você está ali com algo que tem que fazer sentido com aquela imagem que você quer transmitir. Exatamente. De poder, de uma coisa mais romântica, uma coisa mais delicada. Depende da personalidade de cada um. Eu acho incrível isso. Sim, como se expressar no mundo, né? Quando a gente começou lá atrás, a gente fez algumas pesquisas e a maior incidência de lesão medular, que é uma deficiência causada por alguma coisa, ela acontece para pessoas com uma faixa etária de 18 a 35 anos. E aí a gente pensava assim, bom, e se eu for para a cadeira de rodas, né? Eu quero, às vezes, para uma balada, e aí eu não tenho a possibilidade de estar bonito, apresentável, né? Eu quero estar. Eu quero estar. Então, eu quero ter opções de roda, cor, modelo, estilo. Que demonstre o meu poder. Exatamente. Que demais, é um complemento incrível. E você vende para o Brasil todo, para o mundo todo? Brasil todo, através da fábrica, porque a gente trabalha com essa personalização. A gente exporta também. Nosso maior comprador internacional é a Alemanha, mas a gente também atende Itália, Espanha, Portugal. Já vendemos para Israel. Fantástico. Olha que legal. Estados Unidos, as cadeiras esportivas, porque a gente ainda não tem a certificação FDA. A gente está em processo. Isso também é uma das filosofias que nós trouxemos. Que todos os nossos produtos são certificados na Anvisa, no Inmetro e na certificação europeia, que é a marcação CE. Então, a gente preza pela qualidade mesmo. Fantástico. Fantástico. Altíssimo nível. É gostoso de ouvir, né? E eu gosto muito de dizer o seguinte. Nada disso seria possível. Nada desse sonho meu e do Pablo seria possível se a gente não tivesse pessoas engajadas com a gente, né? Os nossos colaboradores que... Todos. Os que já passaram. Os que estão e que ainda vão vir. Eles fazem parte de tudo isso. Dessa construção. Dessa história. Que linda. E é muito bonito, porque é o que você falou. Você entrega uma mobilidade para as pessoas de uma forma diferente daquelas cadeiras tradicionais. A pessoa se sente mais segura. Sente que aquela cadeira é dela mesmo. Não é algo que ela está usando. É algo dela. Faz parte dela. Porque foi personalizada para ela. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Porque faz realmente com que tenha essa conexão entre o equipamento e a pessoa. Porque ela vai precisar. Sempre. Então, precisa ter uma conexão. E a equipe é super preparada para criar isso, né? Carol, assim, um super beijo para a sua equipe. Eu fiquei encantada quando eu estive lá. E que mulherada. É, hoje a gente já está com 60% da equipe de mulheres. Olha só. É. E aí eu gosto de todos eles e elas, né? Não, dá para a gente ver o cuidado e o carinho que existe ali, né? Quer dizer, a gente sempre fala, a empresa é a cara do dono. E aí há todo um cuidado. Tudo muito bem cuidado. Tudo muito gostoso, né? Muito agradável para que o pessoal tenha tranquilidade de passar o dia ali trabalhando e fazer aquilo que tem que ser feito com carinho e com amor. Não é só uma empresa. Não. Vai além disso. Parabéns, viu? Obrigada. E olha, muito obrigada pela sua generosidade vir aqui contar essa história linda aqui para a gente no GTC. Portas do GTC sempre abertas para você. Obrigada. Eu que agradeço mesmo. Espero que volte sempre. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer enorme. Um prazer meu. Obrigado. Obrigado.